Salve rapaziada, esse é o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar as minhas malas, né? Amanhã eu estou indo para a Debb Conf 19 lá em Curitiba, vou passar uns 15 dias mais ou menos, e bem legal, né? Vamos aprender coisa pra caramba. E bom, mostrar as malas aí, né? Provavelmente quando você está vendo esse vídeo já deve estar na estrada já. Demora o quê? Uns 3 horas e meia, 4 horas para chegar. Não é tão longe, mas também não é tão perto assim, né? De onde eu moro. Então a gente vai ficar hospedado no hotelzinho lá. E eu acho que todo mundo já sabe, eu ganhei uma bolsa, eu e o Diego do canal Gnilinux, ganhamos uma bolsa para ficar lá na Debb Conf. E bom, vamos mostrar as malas aí, que é bem pequena, mas dá para ter um gosto aí. Vamos dar uma olhada lá. Gente, essa é a minha mala, né? Eu estou levando uma mala pequena, apesar que eu vou ficar 15 dias lá. Mas estou tentando levar uma coisa pequena, discreta, para... É uma cidade mais grande, né, cara? Não é tão grandona assim, mas é uma cidade mais grande. Eu não quero dar muita bandeira, né, cara? Eu vou com uma malinha pequena, só com roupa. Eu sei que Curitiba é bem complicado, Curitiba, porque chove, dá frio, dá sol, nevoa, faz tudo isso aí. Um dia só. Então eu estou levando umas coisas mais mistas aqui. Estou levando cavaco, mão de blusa e por aí vai. Então eu estou levando umas coisas bem mistas para não dar zebra. E aqui o básico eu estou levando, cara, tá? Dois livros aqui para me dar uma lida, né? Porque é interessante, não é técnico, são livros sécritos. Mas são de uma categoria que eu curto, tá? Então eu vou dar uma lida para ver o que tem. Eu acho que no ônibus eu não vou ler. Eu vou deixar isso aqui para ler lá mais de noite, porque eu gosto de ler de noite. Levando os livros. Isso aqui, cara, isso aqui o nego vai rir, né? Mas esse celular que eu estou aqui, eu não sou muito de usar celular, cara. Mas esse celular que eu estou aqui filmando, vou usar mais para filmar e bater um papo no Telegram, né? E esse celular aqui, essa relíquia que eu tenho que ter que carregar, é só para ligar, mano. Porque esse celular que você está vendo que eu estou filmando aqui, ele não tem um chip. O chip está aqui, cara. Eu curto usar esse celular aqui. Ele dura bastante a bateria. Então eu vou usar só para ligar esse aqui, se eu precisar, tá? É, pois é, eu ligo. O celular foi feito para ligar também. Essa bateria aqui, que dura bastante, ele até carrega o celular. É bem interessante, caso a gente precisar. Então eu sempre levo por aí, quando, sei lá, for fazer uma filmagem e tal, eu levo essa bateria aqui. Para carregar, tá? Da I9. Da hora essa bateriazinha dura pra caramba. Pendrive. Como eu não sei, vai ter, claro, o hotel lá, ele vai ter Wi-Fi. A faculdade a gente vai ficar também, vai ter Wi-Fi. Só que eu curto levar umas músicas, cara. Se caso precisar, vai acabar, que é ruim lá a internet, eu não sei. Então eu vou levar esse pendrive cheio das músicas aqui. E uns arquivos, como chave GPG e tal, que eles pedem, tá? E tem no meu servidor também pela internet, só que eu vou deixar também um backup, né? Entre aspas, nesse pendrive aqui, mano. Vou precisar. Relógio. Porra, relógio eu curto pra caralho, vou levar só dois. Mas eu curto pra caralho o relógio, mano. Relógio tem que ter, né? Não pode deixar faltar. Fonezinho pra editar os vídeos. Esse fone é bom, tá? Ele veda bastante, é um fone barato, só que ele veda bastante o som externo. Então, pra quando a gente gravar, se a gente gravar bastante coisa, eu posso usar esse fone aqui pra fazer um bagulho louco, né? Fonezinho. Carregador. Esse aqui não pode faltar. Pra celular. Coisa simples, né? E... Essa magia aqui. Um vaporizador, cara. Isso aqui, pra quem é fumante, quebra um galho, mano. Você não precisa botar um cigarro na banca, né? Você usa esse vaporizador aqui. E já era, cara. Muito bom da Smoke. Tá, recomendo aí pra quem quer comprar um vaporizador. Recomendo esse cara. Muito legal. Aí tem uns cabos de internet ali dentro, que pediram, mouse também. O Diego vai me prestar o notebook dele, porque eu tô sem notebook. Então, vai ser basicamente isso, cara. Coisa simples. A gente não vai passar uma temporada longe do país. Vai ser, porra, numa cidade próxima aí. Mas vai fazer essas coisas simples aí, porque são 15 dias, né? É considerável, hein, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. A gente já deve estar na estrada agora. Pra ação. E amanhã tem vídeo. Fui!